Amor, o que o que o dar vai correr? O que o que o dar vai correr? O que o que o dar vai correr? O que o dar vai correr? É complicada na quebrada Quem vem do nada sabe qual é Mas nada, nada para você Só você E o braço? Vamos aí, vamos nós Vai que vai, segue assim Que hoje é dia de vitória Vamos aí, vamos nós Vai que vai, pode vá Mudar para sempre a nossa história Obrigado, obrigado BBB, tamo junto Tchau, 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 tchau Vim com Deus, aproveitem a festa Mano, ela mandou muito mal Eu chamo a Fernanda de Falso ao vivo ali Pegou muito mal Ela não sabe jogar Até o dia todo, calada Não sabe jogar Isso não é jogo, isso é antijogo Isso é para oprimir a menina, tá ligado? Isso é coisa de barraqueira Ela é barraqueira também sou Não tem essa não Se for para cair para ser barraqueira Nós duas é igual Você tem que segurar três mulheres É não, vamos Eu vou conversar com as minhas mulheres depois Com as minhas três mulheres Não, mas sério Eu não quero o mal de vocês Mas você achou que ele ia Porque tinha eu que deu a ideia Não, eu achei legal Só que ao mesmo tempo Ficou uma coisa assim ó, meio que Agressiva Eu vou dar uma segurada agora Mas que mais gostoso foi Não, foi lindo Foi lindo Só que foi um pouquinho exagerado Vou entrar Já Zero vontade para rir Boa noite Você vai dormir? Não amanhã Olha já Morguês Fica aí menina Vai te divertir Olha já Tu é linda Uma coisa tipo tua menina Tu não vai ter outra Fica mais um pouco Tu não tá compondo o que eu sei Mas eu não quero isso aqui Mas amor, você divertiu O que é isso aqui, amiga? A minha vontade é de dizer Você é uma menina imatura Tá? Você é uma menina imatura Você parece que tem probleminhas Tá? Olha, olha Olha a subterrânea aparecendo Não é assim Você deve estar com muito hormônio acumulado Não Também não Pim Pim Não Não lhe cabe Não lhe cabe É, não lhe cabe Isso aí não lhe cabe Tá faltando uma rola pra mamar Não Sabe qual é o problema? Você não sabe se posicionar sem ser baixo Não, eu não sei Nunca precisei Eu não gosto de provocação, sabe? De verdade Não gosto Você gosta de humilhação Aí me complica Um lado dilatar em provocando Aí você volta com humilhação É desproporcional Tipo assim, de verdade Eu não sou de briga Minha vontade é de dar logo um saco de leão Você e Rodrigo Tão com muita história de agraição Tô gostando não, viu? Ela é um personagem Claramente, gente Isso que ela faz É uma persona Claramente Não sei Eu acho que ela é assim Não é não Eu também acho Não é não Pode perceber os altos e baixos Eu também Mas todo mundo tem altos e baixos Você acha que é personagem? Eu acho que ela é assim Eu acho que ela é assim Ela interrompe o... Interrompe o teu adeus Toda hora Você tá lindo Porra